Não, ele é acrobático, né? Motor elétrico. Quanto vai de motor aí pra fazer o Katana voar com tranquilidade? É um motor de 600 watts, mais ou menos. E voa muito bem. E se for um motor Globo, o que dá pra voar ali? 45? Acho que 35 é suficiente. Senão vai sobrar motor, né? Isso. E vai dar muito peso, né? Exatamente. Não vai adiantar o Cegi. Aí vai ficar ruim demais. Mas é feito com elétrico. Tá o seu nome? Eduardo Prassiano. Por que Katana? Da onde veio o Katana Max? Na verdade, já existe um avião Katana. Max é a minha marca. Ah, então Katana Max. Muito bem. Parabéns.